Uma terceira área da exposição, nós dedicámos à produção de luz artificial. Desde o tempo das cavernas que o homem se apercebeu que precisaria de produzir luz artificialmente se quisesse prolongar o número de horas para socializar ou para quaisquer atividades que precisasse fazer. E assim é que, ao longo da história, assistimos à evolução de vários iluminantes, isto é, vários combustíveis que utilizou, como o azeite, depois o petróleo, a estiarina, portanto a gordura animal das velas, o mais comum, até terminarmos na luz elétrica com o aparecimento da lâmpada de filamento incandescente no último quartel do século XIX. Fizemos vários artefactos nesta área que utilizam esses diferentes combustíveis e neste expositor reunimos várias lâmpadas de iluminação elétrica com diferentes tecnologias. a de filamento incandescente, a de descarga num gás rarefeito, como é, por exemplo, o caso das lâmpadas de halogénio e a tecnologia mais recente, que é a dos LEDs. O primeiro LED já tem 50 anos de existência, mas o que tem acontecido ultimamente é um grande desenvolvimento dessa tecnologia no sentido de produzir fontes em que controlamos, portanto, para além de serem fontes pontuais, são fontes onde controlamos a temperatura de cor, portanto, a cor que nós podemos obter, a grande variabilidade e, de facto, é nesse sentido que nós, neste expositor, deixámos todas as outras lâmpadas apagadas para se poder ver a grande variabilidade de filamentos que existem e deixámos os LEDs acessos. De facto, outra característica que permite estarem aqui dentro deste expositor fechado é a temperatura relativamente baixa. Isto é, uma das vantagens da iluminação LED é que temos mais potência luminosa e menos potência calorífica. E, de facto, uma das vantagens da iluminação LED é que temos mais potência luminosa e menos potência calorífica.